Música Queridos, vida eterna, salvação, nunca encontrei uma pessoa que dissesse que não quer. Vida eterna, salvação, sempre que perguntamos quantos querem, todos querem. Não importa o país onde viva, não importa a raça, não importa a cultura, não importa a religião, todos querem vida eterna, todos querem salvação. Só que a Bíblia, ela é simples, e ela é direta, ela vai ao ponto, e eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia agora, em Atos capítulo 16, verso 30. Atos capítulo 16, verso 30. Vejam só a pergunta, que aquele carcereiro, aquele que estava com Paulo na noite em que houve um grande tremor, não é? Que sacudiu as paredes da prisão, e Paulo e Silas foram libertos das cadeias que estavam prendendo suas mãos e seus pés. Vejam o que aconteceu, em Atos capítulo 16. Vamos ler. A partir do verso 25, a partir do verso 25, Atos 16, verso 25 em diante. Abra a sua Bíblia. Se alguém tiver dificuldade para achar, peça ajuda aí do vizinho, tá bom? Todos lendo a palavra de Deus. É interessante que a Andiele falou aqui, que muitas vezes ficam dúvidas, porque muitos interpretam diferente. Eu quero dizer para você, Andiele, e para você, meu querido irmão, que quem interpreta a Bíblia, não está fazendo o papel de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Ninguém que interprete a Bíblia. Qualquer pessoa que interprete a Bíblia está errada. 100% errada. Não acredite numa pessoa que interpreta a Bíblia. A Bíblia deve ser aceita literalmente. Você não precisa de um intérprete para a Bíblia. Você basta ter um dicionário de português. Quando você não entender a palavra, você vai aonde? No dicionário de português. Se você é americano, vai no dicionário de inglês. E sabem, queridos, quando vocês estiverem estudando profecia, e você não entender uma palavra na profecia, você vai na Bíblia. E a própria Bíblia vai dar o significado daquela palavra. Ontem nós vimos que, em profecia, estrelas significam anjos. Em profecia, dragão é sinônimo de Satanás. A própria Bíblia diz o dragão que é a serpente, que é o diabo, a própria Bíblia diz. A Bíblia também diz que mulher em profecia é igreja. É a própria Bíblia que fala que mulher em profecia é igreja. A esposa esperando o esposo. Lembro das dez virgens? Lembro do esposo vindo encontrar as dez virgens? Então, queridos, a Bíblia interpreta a Bíblia. Isto é muito importante manter em mente. É seguro, porque você não vai aceitar alguém que chegue para você e diz assim, aí está falando isso, mas não é assim. Não é assim. Vamos interpretar de outra forma. Nunca aceite interpretação da Bíblia, porque ela mesmo se interpreta. Vejam o que Jesus fala sobre a vida eterna. Atos capítulo 16, versos 25 em diante, diz e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Paulo estava com as mãos amarradas, com os pés amarrados, em grilhões de ferro. Isso dói, isto sangra. Mas ele estava cantando. queridos, os filhos de Deus não murmuram, os filhos de Deus não reclamam, eu sei que tem muitos reclamões aí, homens reclamões, mulheres ranzinzas, reclamonas, mas queridos, os filhos de Deus desaprendem a reclamar, desaprendem a murmurar e aprendem a louvar, dar glória a Deus, seja na chuva, no sol, na neve, dar glória ao Senhor Deus do céu. Paulo estava com as mãos presas, pés presos, em grilhões de ferro. E aí diz o verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário para eu me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? Esta é a mais importante pergunta que alguém pode fazer. Não existe outra pergunta mais importante que essa. Sabem que o problema do ser humano não é dinheiro? Não é dinheiro. Quem tem muito dinheiro tem mais problemas. Sabe que o problema do mundo não é comida? Quem tem muita comida tem mais doenças. Mais doenças. Quanto mais abundância de comida, maior o número de doenças. Como nos Estados Unidos, onde mais tem doença é aqui, onde tem mais comida. O problema não é do ser humano, não é trabalho, não é saúde, não é doença. O problema do ser humano é vida eterna. Nós temos que resolver este problema. Todos nós queremos vida eterna. Todos nós queremos salvação. Como podemos conseguir isso? Este carcereiro disse que posso fazer para obter vida eterna. eterna. Muitos tentam a vida eterna através das propostas apresentadas pelo hinduísmo. Yoga é uma proposta de salvação. Yoga, quem pratica yoga está se tornando, descobrindo Deus, que ela é Deus. Que ele tem Deus dentro dela. Quem pratica yoga está buscando poderes divinos que tem dentro de si mesmo. isso diz o hinduísmo. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Mas são propostos do hinduísmo. O hinduísmo propõe alguns caminhos que dizem que o levará para a vida eterna. Qual o outro caminho que o hinduísmo, a religião da Índia, propõe? Se você, desde pequenininho, não é? Subir, deixar você trepado numa coluna e você nunca descer de lá como penitência, você está salvo. Outra proposta, se você, em vez de deitar no seu colchão de espuma ou de mola, você se deitar numa cama de prego, eu já vi pessoas deitadas em cama de prego, você já viu? Os faquirs, faquir, faquir é aquele que não come, fica sem comer e fica dentro de uma câmara, eu, quando pequeno, eu via muito na minha cidade, ele tinha uma câmara de vidro e ele ficava deitado lá dentro, sem comer, durante semanas e semanas, muitos dias, em cima de uma cama de prego. Na Índia, isto é estratégia para se obter a vida eterna, deitar numa cama de prego. Também, aconselha-se que as pessoas se deixem jogar debaixo das rodas do carro sagrado, quando o carro sagrado na Índia está passando, eles se jogam debaixo das rodas para serem moídas, para serem mortas e ele terá vida eterna. Ou então, eles se deixam picar pela serpente sagrada e aquele que se deixa picar pela serpente sagrada morre, mas não morre, ele foi para a vida eterna. São propostas de vida eterna apresentadas pelo hinduísmo. Se você quiser, você pode levar com você estas propostas. Eu não quero, eu só estou dizendo para vocês o que o hinduísmo ensina, porque a Bíblia me diz como obter a vida eterna. Mas que outras religiões apresentam propostas? O islamismo? Você quer vida eterna? Você quer ir para o paraíso? Torna-se um homem bomba. Que tal? Encher o corpo, não é? Pega uma roupa bem larga, tipo uma beca, não é? Bastante, sobrando bastante e enche de bombas. E você então vai no meio de uma multidão e então aí você detona. Aí você some. Vai direto para o paraíso. E eles dizem, você vai ter setenta virgens esperando por você lá. Coitado. Coitado. Ninguém jamais voltou para dizer se é verdade. Queridos, eu cheguei em Jerusalém com a minha esposa e fomos visitar a igreja adventista que tem ali em Jerusalém e conversei com a professora de inglês. Lá temos uma escola de inglês e a professora de inglês disse, olha, um dia eu perguntei na sala de aula para um menino islâmico, o que você quer ser quando você crescer? E ele disse, eu quero ser um homem bomba. Homem bomba é caminho para o paraíso. Assim que eles pensam. Morrer, explodindo e matando dezenas de outras pessoas, eles pensam que é o caminho para a vida eterna. Proposta do islamismo. Queridos, os ermitões, sabe o que é ermitão? É uma pessoa que se isola do mundo, se isola da família, se isola de todo mundo e vive ou numa caverna, ou numa gruta, ou dentro de um mosteiro, no meio de quatro paredes, que não vê estrela, não vê nada, isolado totalmente, ou vai para o deserto, eles chamam isso de ermitões, monges. Muitos fazem isso para obter vida eterna. No terceiro século da era cristã, eles usavam este meio para se alcançar a santidade. E alguém disse, o que adianta ser santo no meio dessas quatro paredes aqui? O que adianta ser santo no meio dessas quatro paredes? Jesus era santo no meio da multidão? Jesus era santo tratando as pessoas com carinho, curando as pessoas? Queridos, a vida de Jesus é o exemplo, não é a do ermitão, não é a do monge, a vida de Jesus é um exemplo. Outros jamais se vestiam, como penitência viviam nus, a vida toda. Outros como penitência para alcançar a vida eterna, nunca mais, nunca jamais se lavaram. Deveriam cheirar muito bem, não é? Anos e anos sem tomar banho, para quê? Para alcançar santidade e para chegar à vida eterna. Queridos, o que mais? Viver em covas, viver em cavernas, viver no deserto, hoje ainda existem milhares de pessoas buscando salvação, como? Através de penitências. Você já viu uma propaganda que tem na Globo, que mostra a cidade de Nossa Senhora Aparecida do Norte, já viram que aparece aquele, sempre na Globo tem propagandas, não é? E ali tem uma propaganda que aparece Aparecida do Norte, aquele, é um templo lindo, não é? Uma igreja, é uma catedral linda, e no meio ali aparece uma mulher andando de joelhos, no meio da propaganda. Muitos creem que pelo caminhar de joelhos, até sangrar os joelhos, por quilômetros, ou subir escadas de joelhos, como aconteceu com Martinho Lutero, no século XVI, Martinho Lutero foi para Roma, lá de Wittenberg, na Alemanha, foi para Roma, e ele estava subindo a escadaria de Pilatos, quando, no meio da escadaria, ele ouviu uma voz, que foi a voz de Deus, dizendo, o justo viverá da fé, e ali mesmo ele se levantou, e Deus deu costas para Roma, e voltou para o interior da Alemanha, e encontrou então, a doutrina bíblica de salvação em Jesus, perdão pelo sangue de Jesus, não pela compra, nem pela penitência, nem pelas indulgências, vocês já ouviram falar, na maior festa do Brasil, Sírio de Nazaré, acontece no mês de outubro em Belém, Belém do Pará, são dois milhões de pessoas, todos tentando agarrar numa corda, já viram isso? Agarrar numa corda grossa, comprida, pessoas descalças, sangram o pé, porque, quando você vai andar descalço no asfalto, nos primeiros dez metros, tudo bem, meu irmão, mas depois de um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, seu pé já está sangrando, outros vão ajoelhados, e eles querem alcançar méritos, eles querem alcançar perdão, eles querem alcançar graça, mas você não alcança graça fazendo penitência, você alcança graça, aceitando a graça de meu Senhor Jesus, por isso se fala graça, graça não se compra, se eu compro não é mais graça, se eu conquisto por penitências não é mais graça, ah, eu quero alcançar a graça divina, pois lembre-se que graça é de graça, é de graça, você não compra, você não conquista, você aceita a graça do sangue do nosso Senhor Jesus, como se salvar, como obter a vida eterna, são caminhos e estratégias queridos, vamos voltar agora para Atos capítulo 16, volte agora para Atos capítulo 16, vamos ver aqui o verso 30, verso 30, todos com olho na Bíblia, um olho na Bíblia quando nós estamos lendo, quando paramos de ler aí vocês olham para mim, quando eu leio vocês olham para a Bíblia, para ver se eu estou lendo certo, porque é exatamente como está escrito, eu nunca vou dizer para você, olha meu irmão, está escrito assim, mas não é isso aí, deixa eu explicar para você o que é isso, não, o que está escrito, está escrito, basta ter um dicionário de português, vamos ler Atos 16, 30, e tirando-os para fora, disse Senhor, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, simples, alguém pode dizer, simples demais, pastor, quando a coisa é muito simples, eu acho que não está certo, pois Deus é simples, sabem porque muitos recusam a semana da criação, que nós já estudamos com vocês aqui, a semana da criação, de capítulo 1, de Gênesis, sabem porque muitos recusam, simples demais, pastor, pois Deus é simples, Deus falou e tudo apareceu, Deus mandou e tudo passou a existir, não, isto é simples demais, Jesus mostrou que isto é possível, porque Jesus disse para o leproso, fique limpo, ele não levou 10 anos para ficar limpo, ele ficou limpo na hora, Deus disse para Moisés, toca as águas do mar vermelho, e ele tocou, e as águas não começaram a se abrir, elas se abriram, quando Jesus orou, pai, multiplique estes pães, estes peixes, foram multiplicados, quando Jesus disse, Lázaro estava morto há 4 dias, venha para fora, ele veio para fora, queridos, Deus fala e tudo é feito, Deus manda e tudo acontece, é assim que a Bíblia diz, o relato da semana da criação é simples, mas é assim que Deus quer que entendamos, queridos, aqui diz que salvação é Jesus, mas eu não tenho que pagar, não, eu não tenho que comprar alguma coisa, não, eu não tenho que fazer alguma penitência, não, eu não tenho que rezar 20 ave marias, não, eu não tenho que deitar numa laje de concreto no inverno sem roupa como penitência, Martinho Lutero fazia isso, Martinho Lutero no inverno da Alemanha, ele se deitava numa laje de concreto sem roupa como penitência, sabe quando ele alcançou paz de consciência, paz mental, quando ele aceitou a Jesus como salvador, o sangue de Jesus, não é o meu sangue que me traz expiação e perdão, é o sangue de Jesus, não é sangrar, há pessoas que acreditam no alto flagelo, quando elas começam a se cortar, entendem, começam a se chicotear até sair sangue, não é esse sangue que traz perdão, meu irmão, é o sangue de Jesus, mas é tão simples assim, pastor? Ele é simples, Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, é tão simples, que foi explicado com a salvação do ladrão na cruz, quando o ladrão na cruz, eram dois ladrões, não é? Não sei se tem bom ladrão, mas eles chamam de bom ladrão, não é? Interessante, não é? Bom ladrão, se tem bom ladrão, então, mas ele chama aquele homem de bom ladrão, ele era um ladrão como o outro, só que ali na cruz, ele olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, e Jesus viu fé naquele homem, Jesus sentiu que ele estava crendo nele como salvador, e Jesus deu a resposta na mesma hora, em verdade, em verdade, te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. A resposta veio na hora, queridos, é simples demais? É simples demais, basta crer em Jesus, crer em Jesus e não precisa fazer nada, para você se salvar, é crer em Jesus, que você recebe a salvação instantaneamente, salvação ocorre instantaneamente, não leva um ano, dez anos para você se salvar, você se salva no momento em que você abraça Jesus como salvador, então, alguém que entrou perdido aqui nesta igreja, há possibilidade de alguém ter entrado aqui perdido? Sim, lógico, mas se a pessoa entrou perdida aqui, ele não precisa sair perdido, e não precisa deixar sua carteira de dinheiro aqui não, porque alguém vai pensar, eu não preciso sair perdido, mas ele vai pedir minha carteira, não, não precisa deixar carteira, nem dente de ouro, nada, você pode sair salvo, mas como? No momento em que eu fizer o apelo, para que você levante a sua mão, que você aceita Jesus como seu salvador pessoal, você tem que levantar a mão, ah, eu tenho vergonha, sorry, então você não vai se salvar, porque Jesus não teve vergonha de você, ele foi crucificado nu, isso eu tenho vergonha, homem é muito envergonhado, homem é mais envergonhado do que mulher, sabiam? Homem é muito envergonhado, e Jesus foi crucificado nu, nas fotografias, nos quadros que pintam, colocam o que ali? Um pano, é coisa de pintor, viu irmãos? Mas eles o crucificaram nu, uma vergonha, e ele foi levantado bem alto na cruz, em cima de um monte, chamado monte do calvário, então quando você disser, ah, eu tenho vergonha de levantar a minha mão, dizendo que eu aceito a Jesus, lembre-se que Jesus não teve vergonha de morrer por você, na cruz do calvário, por isso Jesus olha nos seus olhos e diz, se você me confessar diante dos homens, eu também confessarei o teu nome diante do meu pai, agora, se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do meu pai, percebem como Jesus é claro, direto, transparente, não enrola ninguém, eu não gosto de gente enrolada, Jesus nunca foi enrolado, ele sempre respondia diretamente, se você me confessar diante dos homens, dizendo que me ama e que me aceita, o resto é comigo, eu defendo você diante do meu pai, eu sou o seu advogado, agora, se você me negar, eu também não tomo nenhuma responsabilidade, a religião de meu senhor senhor Jesus é clara, ela é objetiva, ela é simples, ela é fácil, a salvação acontece assim, mas pastor, se é tão fácil assim, por que então tantas pessoas que aceitaram a Jesus vão se perder? A maioria das pessoas, agora prestem atenção nisso, a maioria das pessoas que aceitam a Jesus esta maioria vai se salvar ou vai se perder? Pense um pouco, a maioria do mundo cristão vai se salvar ou vai se perder? Vai se perder, mas não aceitaram Jesus como salvador? Queridos, agora abra a Bíblia, em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, verso 16, Mateus capítulo 19, verso 16, e nós queremos que fique bem claro na sua mente, que existem duas fases no plano da salvação, no plano da salvação existem duas fases, a fase do perdão, em que você é perdoado e você é salvo, e isso é feito através de Jesus, através do sangue de Jesus, mas existe uma outra fase chamada de obediência, que vai acontecer na vida daqueles que foram salvos por Jesus, quando a obediência não aparece na vida daqueles que falaram que foram salvos, vou repetir, quando a obediência a Deus não aparece na vida daqueles que dizem eu fui salvo, então nós podemos colocar um ponto de interrogação nesta salvação, porque provavelmente ela não aconteceu, ela realmente não aceitou a Jesus como salvador, porque primeiro eu aceito como meu salvador, e ele me perdoa, e ele me salva, depois então que ele me foi salvador, agora ele diz eu sou daqui para frente seu senhor, primeiro Jesus se apresenta diante de você meu irmão como salvador, e diz eu morri por você na cruz, aceita-me e se salve, uma vez que você aceita Jesus como salvador, Jesus agora diz daqui para frente eu sou o seu senhor, e como senhor eu mando, eu não peço, Jesus Jesus não pede, ele manda, ele é senhor do céu e da terra, e todo mundo no céu e na terra dobrará os seus joelhos diante de quem? De Jesus, é um nome acima de todos os nomes, e como senhor da nossa vida, ele diz o que? Obedeça aos meus mandamentos, é aí que a maioria dos cristãos que dizem e pensam que estão salvos em Jesus, é aí que eles falham, é aí que eles se enganam, porque eles não querem nenhum compromisso com Jesus, eles só querem perdão e salvação, mas querem continuar vivendo a vidinha de sempre, quem roubava continua roubando, quem fumava continua fumando, quem tinha três mulheres, não é? Quem vivia fazendo hora extra, não é? Tem homem que vive fazendo hora extra, não é? Queridos, não mudou de vida, não houve salvação, porque salvação produz mudança de vida, salvação produz uma vida obediente, por isso Jesus disse em Mateus capítulo 19, verso 16, leiam comigo agora, todos olhando na Bíblia, verso 16, e eis que aproximando-se dele um mansebo um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? É a mesma pergunta que aquele carcereiro fez para Paulo, não é? O que eu vou fazer para ter vida eterna? Lá foi dito, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Está certo ou está errado? Está certo? O primeiro passo é crer em Jesus, mas agora a mesma pergunta é feita, que eu posso fazer para ter vida eterna? E aqui Jesus diz o que? E ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Pastor, então a Bíblia está se contradizendo? A Bíblia nunca se contradiz. Aceitar a Jesus como salvador é a causa da nossa salvação. Quando você vê uma bola rolando, ela não começou a rolar sozinha. Quando você vê uma bola rolando, é porque alguém chutou. A bola rolando são os efeitos do chute. A causa foi o chute. O rolar são os efeitos do chute. Causa e efeito. quando você vê alguém com olho roxo, isto é efeito. A causa do olho roxo foi algum murro, né? Algum murro. Queridos, alguma briga, isso foi a causa. O olho roxo é efeito. A causa da sua salvação, meu querido irmão, é Jesus, o sangue de Jesus na cruz do calvário. A causa da sua salvação não é obediência. Ah, porque eu sou muito obediente e Jesus me salvou. Não. Ah, porque eu sou isso, Jesus me salvou. Não. A causa é o sangue de Jesus. Quais são os efeitos da salvação? Aí vem o que Jesus falou para o jovem rico, guarde os meus mandamentos. A obediência aos mandamentos são efeitos da salvação. Ah, mas eu sou salvo pela fé em Jesus. Sim. Então, mesmo que eu não guarde os mandamentos, estou salvo. É difícil você separar, meu querido. É muito difícil você separar fé de obediência. Você não consegue separar fé de obediência. Porque a fé sem obediência é morta. Já leram na Bíblia esse texto? Que fé sem obras é morta? Fé sem obediência é morta. Vale para quê? Para nada. Para que serve um marido que diz que ama a esposa, mas não dá de comer, não respeita a mulher, bate na mulher, trai a mulher? Para que serve o maridez? Para nada. Ah, mas ele diz que ama. Ama nada, da boca para fora. Para que serve uma fé que não gera obediência? Para que serve uma fé que não traz mudança de vida? enganar a pessoa, meu irmão. E o mundo cristão hoje está enganado pela fé que não salva, pela fé que não produz obediência, pela fé que em vez de colocar a lei de Deus na sua vida, anula a lei de Deus na sua vida. O mundo hoje cristão está cheio de gente que diz que ama Jesus, mas não quer saber nada dos mandamentos de Jesus. E eles dizem, não, eu já fui salvo pela fé, eu já fui salvo pela graça, eu não preciso obedecer mandamento nenhum de Jesus. Onde estão os efeitos da salvação? Onde estão os efeitos da salvação? Portanto, meu querido irmão, quando Jesus disse assim para o jovem rico, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos, leia agora o verso 18. Disse o jovem, quais mandamentos? Ele deu uma de bobo, não é? Deu uma de bobo, ele fez de conta que ele não sabia. Mas ele sabia de que mandamento Jesus estava falando. E Jesus refrescou a memória dele. Ah, você não sabe de que mandamento estou falando? Jesus refrescou dizendo o que? A memória do jovem dizendo, Jesus disse, não matarás, não matarás, comentarás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De que lei Jesus estava falando para este jovem? A lei dos dez mandamentos, os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, chamado dez mandamentos. queridos, hoje as pessoas querem vida eterna, mas não querem obediência. Não existe fé sem obediência. Eu quero que você leia agora Tiago, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, tem o livro, a carta de Tiago, é bem no finalzinho da Bíblia, fica antes de Pedro, antes de Pedro, fica a carta de Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, vamos ler aqui o verso 17. Capítulo 2 de Tiago, verso 17. Todos acharam? Vamos ler juntos? Assim também a fé, se não tiver o quê? As obras é morta em si mesma. a fé sem obediência, a fé sem obras de obediência, ela é morta. E o verso 18 diz, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé, pelas minhas obras. Ah, eu tenho fé, não preciso obedecer, isso o diabo também tem. A Bíblia diz aqui no verso 19, que o diabo também crê em Deus, só que o diabo não obedece. E os cristãos que dizem que crêem em Jesus e não obedecem, bom, eu não vou falar porque isso é pesado demais, né irmãos? Eu não vou falar que por bom entendedor uma palavra basta. Veja aqui, capítulo 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios acreditam em Deus e estremecem quando falam em Deus, só que não obedecem. E os cristãos que dizem que creem em Deus, mas não querem nada de obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, 1 João, abra sua Bíblia agora em 1 Carta de João, capítulo 2, bem pertinho de Tiago, mais para frente mais para o final da Bíblia, duas, três páginas para frente está a 1 Carta de João, capítulo 2 e o verso 4. Vejam como é que Jesus fala. 1 Carta de João, capítulo 2, verso 4. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Olhe na Bíblia, irmãos. E se eu estiver lendo errado, vocês me corrijam. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. qual é a prova de que você conhece a Deus? Guardando seus mandamentos. Você não prova que você conhece a Deus falando que conhece a Deus. Você prova fazendo alguma coisa. Você não prova que ama a sua esposa falando de boca cheia, eu amo a minha esposa, a mulher mais maravilhosa do mundo, eu morro por ela. Morre, sai do trabalho, vai para o bar, fica lá com os amigos e a mulher sozinha, recebe o salário, gasta na bebida, paga a bebida para todos os teus companheiros e deixa a sua mulher amíngua e você fala, ah, eu amo a minha esposa. Ama nada. Porque provar que ama a esposa é o quê? Fazer o que ela gosta. Atender as necessidades dela. Por isso a Bíblia diz, eu conheço a Deus assim, guardando os seus mandamentos. por que o verso 4 diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Vocês falaram, eu não falei nada. A Bíblia chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus, que ama a Jesus, que está salvo em Jesus, mas não quer guardar os mandamentos de Jesus. A Bíblia diz, ele não passa de um mentiroso e nele não está a verdade. E são estes que vêm pedir dinheiro para vocês. E são estes que atraem as pessoas por milagres e por expulsão de demônios. São estes que dizem que se você der a casa, você vai ganhar duas. São estes que dizem que se você der o carro, você ganha dois carros. São estes que dizem para você dar todo o salário que você tem do mês, que você vai ganhar quatro vezes o valor daquele salário. E as pessoas dão tudo porque são sinceras. São sinceras, querem a salvação. Mas meus queridos, a salvação não é por aí. A salvação é de graça. O perdão é de graça. O milagre é de graça. As pessoas vendem o milagre. Começam vendendo o milagre de mil reais. Mil reais. Quem tem a bênção, quer a bênção de mil reais. Depois baixa para oitocentos, depois baixa para quinhentos. Agora, quem quer a bênção dos quinhentos, dos trezentos, e dos cem, e dos cinquenta. E então ele pega aqueles que querem a bênção de um real. E depois então, o tique do ônibus. Quem quer a bênção do tique do ônibus? Entraga o seu tique para cá. E se você sorrir e perceber que você tem um dente de ouro, quem quer a bênção do dente de ouro? Traga o seu dente de ouro aqui e deixe aqui. Você vai receber uma dentadura de ouro inteira. Meus queridos, salvação é de graça. E graça é graça, meu irmão. Você não paga nada. É aceitando a Jesus. Mas como é que você prova que você está salvo? Você não prova que está salvo dizendo eu sou de Jesus. Você se salva aceitando a Jesus. Mas você prova para os outros que você está salvo? Obede, sendo os mandamentos de Deus. Está claro isso, meus irmãos? Por isso Satanás não queria que vocês viessem aqui. Por isso Satanás não queria que as pessoas que estão assistindo pela internet assistissem este sermão esta noite. Porque isto destrói a estratégia de Satanás para enganar as pessoas. O mundo está sendo enganado. Não é só no hinduísmo, não é só no islamismo, não. No cristianismo as pessoas estão sendo enganadas. comprando graça. Graça divina Jesus nos dá pela fé. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. e a vida eterna. Legenda Adriana Zanotto